Boa noite galerinha do canal, mais um vídeozinho para vocês aí, um vídeo rápido, explicativo, somente para ensinar vocês a configurar qualquer dispositivo na sua TV LG 4K AI, com o Magic, esse controlezinho aqui, você faz o que você quiser com esse controle, é impressionante. Então, por exemplo, você tem um decodificador, um DVD, um aparelho que seja CDbox, dual site, ou HTV, qualquer dispositivo que você plugar na HDMI dela, você tem como controlar ele tudo pelo seu controle de Magic. Então, vamos direto ao vídeo aqui, vou ensinar vocês como que a gente faz isso. Primeiramente, você vai no menu, painel de controle, vai nessa engrenagemzinha aqui, configurações, vai conectar todo o dispositivo. Aqui, são vários dispositivos já pré-cadastrados, quer dizer, tudo que você pode utilizar, né? No meu caso, é o decodificador, então, eu vou clicar aqui no decodificador. Ele já está no HDMI 4, que é o que está conectado nele. Então, ele já marca aqui, já aparece aqui, então, você bota próximo. Que sim, próximo. Aqui, ele está despegando, o controle universal, não pode ficar mais de um metro, etc. Então, você vai próximo. Ele vai buscar aqui no spray cadastrado já. Por exemplo, ele deu aqui, claro, Vivo, Net, Eto, Xiaomi. Se o seu não estiver aqui, nessa lista, você vai aqui em pesquisar. E vai digitar o modelo do seu, do meu aqui, do meu site. Pesquisei, ele levou o site, conta para pesquisar. Se ele vai pesquisar, ele vai encontrar o seu liquidificador, né? Seja qual for, de qualquer marca que você tenha, plugado nele. Aqui, olha, no controlador do site, está vendo? Eu marco ele, próximo. Ele vai girar e vai conectar. Ele vai ler, olha, já disse aqui, olha, a configuração está concluída, tá vendo? Ele já leu o aparelho, já pegou as informações dele, já jogou para dentro dela. E você está concluído. A partir daí, filho, olha, dou ok, parece a grade todinha do caralho, subo, desço, tudo com ele, olha. Vou mudar de canal. Isso tem 10 metros, tá? Olha, vai para cima e para baixo, vai mudando o canal, tudo com ele, olha. Se eu tocar na bolinha aqui, nessa que gira, ele abre a grade, olha. Aí eu posso ir, rolando a setinha ali, olha, vou embora, clico no canal que eu quero. Viu como é que é fácil? Qualquer dispositivo, galera, qualquer dispositivo que você tenha, plugado no HDMI dela, ela tem essa função de transmitir todas as informações do teu aparelho para dentro dela. E a partir daí, somente ele. E detalhe, você sai, vai no menu, pode voltar para a TV, normalmente. Você vai aqui, olha, quero ver a TV de novo. Procura a TV. E a partir daí, ele fica conectado. Você pode ligar a TV, ligar de novo, entendeu? Que ele vai estar configurado. E quando você acionar o seu decodificador, você já controla por ele aqui. A não ser que você formate a sua TV, ele desconfigura, entendeu? Volto aqui. Coloco de novo lá. No caso, o Academia 4. É o meu aparelho sendo comandado pelo iGIC. Valeu, galera. Não esquece de deixar aquele like aí, Carol, para começar agora. Vou trazer bastante informações para vocês, dicas, informática de computador, laptop. E várias coisas. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.